A questão é como alcançar a iluminação espiritual. É muito frequente a pergunta, como chegar lá? Como chegar lá? É muito frequente a pergunta, como chegar a essa iluminação? Eu tenho que falar com você um pouco sobre essa questão dessa noção equivocada, psicológica, que temos desse assim chamado tempo. Nós falamos de presente, passado e futuro, por exemplo. Nós nunca percebemos com clareza o que isso representa. Essa noção de tempo em nós. É toda ela uma noção baseada no pensamento. Não é uma realidade, aquilo que chamamos de passado. O passado é uma ideia, um conceito, uma crença. Algumas experiências vividas por esse organismo, por esse corpo, por essa mente. preservou uma lembrança, uma memória de eventos, de acontecimentos. e agora traz para esse momento presente a ideia de que isso é algo que foi vivido no assim chamado passado. O que, na verdade, o que temos agora aqui é uma lembrança, uma memória. não estamos negando a existência do tempo cronológico. Não podemos negar a realidade do ontem, nem a realidade do hoje, nem a realidade do amanhã. cronologicamente falando. Mas não há verdade em presente, passado e futuro, psicologicamente falando. Então, o que você pode ter agora aqui como lembrança, como memória, é apenas a imagem sendo construída pelo pensamento de um tempo psicológico que jamais existiu, que jamais ocorreu, que jamais aconteceu. Simplesmente porque não há nenhuma identidade presente agora aqui tendo essa lembrança. Isso é um processo puramente mecânico do próprio cérebro, da própria máquina, dessa própria estrutura corpumente. Aquela entidade não estava lá, assim como ela não está aqui. Não existe esse mim, esse eu, esse ego. Portanto, essa pessoa que você acredita ser não é real. Se estamos tratando do assunto como alcançar a iluminação, precisamos descartar a ilusão de alguém para alcançar isso. Alcançar pressupõe tempo. Tempo para quem? Para essa identidade? Para esse centro que não é real? para esse eu que não tem qualquer realidade? Ramana Maharshi sempre colocava essa pergunta diante daqueles que o procuravam. Quem é você? A pergunta é quem sou eu? Não há nenhum eu presente aqui e agora. Nenhum eu esteve presente ontem, sendo, por exemplo, ferido, magoado, ofendido. Esse senso de ofensa, essa dor presente na mágoa, é algo para uma suposta entidade presente. O que temos presente nessa mágoa ou nesse ressentimento ou nesse ferimento é a ilusão de alguém nessa experiência. Olhar para si mesmo, olhar para aquilo que você é aqui e agora e descartar esse sentido de identidade nessa experiência, dessa assim chamada mágoa, dor psicológica ou ressentimento. é a base real que temos para essa realização divina. Então, como alcançar a iluminação espiritual? Colocando fim a essa ilusão. A ilusão desse tempo psicológico. A ilusão dessa identidade psicológica presa a essa imaginação de tempo. alguém presente para ser ferido, para ser magoado, para ser ofendido. Alguém que foi ferido, que foi magoado, que foi ofendido. Essa ego-identidade não é real. Seu trabalho em direção a essa iluminação passa necessariamente pelo fim dessa ilusão. necessário que isso termine. Toda essa noção de presente, passado e futuro, eu digo psicologicamente falando, precisa terminar. Tudo que temos é esse instante, esse momento, este agora e aqui, que é consciência, que é presença, que é você em seu ser, em sua natureza verdadeira, e aí não existe nenhum eu. Seu ser não está no tempo, ele nunca nasceu, nem jamais irá morrer. Essa dualidade, eu e o mundo, eu e a vida, eu e Deus, eu e o outro, é uma crença, é um conselho, é uma ideia. O pensamento tem produzido isso, tem criado isso, tem sustentado isso. Você tem se confundido com isso. portanto, não é possível o amor, a paz, a liberdade, a felicidade, não é possível a consciência. Se aquilo que prevalece é psicologicamente essa noção, a noção do eu, do mim, se o que prevalece é psicologicamente essa noção de tempo, presente, passado, futuro. Isso é algo completamente destruído dentro dessa visão da verdade sobre quem você é, aqui e agora, como consciência. então o nosso trabalho juntos é nos tornarmos côncios daquilo que somos agora e aqui, livre desse senso falso, dessa falsa identidade, desse centro imaginário, todo ele criado pelo pensamento, que é basicamente memória, que é basicamente lembranças, que é basicamente imaginação de tempo. A memória está presente, mas está presente aqui e agora, mas a memória não é quem você é. A memória é parte do pensamento, é algo dentro do pensamento, assim é essa memória, é essa lembrança. isso não é você, não é aquilo que verdadeiramente você é. Então, como alcançar a iluminação, tomando ciência da verdade que você é aqui e agora e descartando a completa identificação com esse movimento de memória psicológica, que está sustentando a ideia para uma falsa identidade, para um falso centro, para esse falso eu. Esse é o nosso trabalho juntos aqui com você. Se isso é interessante, se inscreve no canal, deixe o seu like e vamos trabalhar isso aqui juntos. ver o que já está presente é aqui o real alcançar, entre aspas. Você não vai atingir algo que está distante. Aqui, esse atingir é a constatação daquilo que você é. que você é.